Música Essa foi a posse do novo Conselho Tutelar de Santa Cruz de Minas. O Conselho é muito importante para a nossa comunidade, né? São eles que são os pais das nossas crianças, principalmente aquelas crianças que não têm estrutura familiar. Então, como gestores aqui na administração, nós viemos mostrar a importância dessa parceria de Prefeitura e Conselho Tutelar. E esse ano também, com a Secretaria de Esporte e Turismo também, nós já fizemos um calendário juntamente com o Conselho também. O Conselho vai participar de todos os eventos da nossa cidade. E desejar a eles boas-vindas e muita boa sorte nesse novo mandato, nesse trabalho de suma importância para a nossa comunidade. Falar que foi hoje, né, para nós aqui em Santa Cruz de Minas, é um dia muito importante porque nós estamos impulsando aqui o novo Conselho. E assim, a gente tem em mente qual a função do Conselho, né? O Conselho hoje, o pessoal vê ele muito como um órgão repressor. E a gente não quer isso, a gente está querendo mudar e, como o próprio nome diz, fala Conselho. A gente dá Conselho, está conselhando, auxiliando as famílias que precisarem da gente. A gente não quer trabalhar com essa coisa de órgão repressor das famílias e dos meninos. A gente simplesmente quer estar fazendo uma parceria para poder achar um bom caminho para essa adolescência nossa. A Sinara hoje, infelizmente, não pôde estar na posse devido aos problemas que teve, né, do acidente que teve com o pessoal da saúde. Ela está dando um amparo para eles lá e a Prefeitura se colocou à disposição para estar trabalhando com o Conselho tutelar. Assim, não só a Prefeitura, a saúde, a própria assistência social, o jurídico, a parte psicológica. Toda a nossa está à disposição desse Conselho para a gente estar trabalhando em parceria. A gente acha que, assim, tudo funciona à base de parceria. Nada sem parceria não funciona. Então, esse novo Conselho, né, ele tem todo o apoio da atual administração da Sinara e do vice-prefeito, o Aldo, que se colocou aqui, né, na entrevista, à disposição dele, a secretaria. A saúde também colocou. O Conselho tutelar dentro do município, principalmente dentro do nosso, é de extrema importância. Ele abrange vários setores da sociedade. Eu acho que o Conselho tutelar tem que trabalhar em parceria com os poderes, principalmente o nosso, o poder legislativo. Eu, na qualidade de vice-presidente da Câmara, eu garanto a você que a parceria nossa com o Conselho tutelar sempre foi a melhor maneira possível. Tanto nossa, do legislativo, como do executivo, ela só vem a melhorar os trabalhos, só vem a melhorar a vivência com a família. E todos os setores do município, das secretarias, eu acho muito importante que tenha essa parceria. É a primeira vez que eu candidato, né, fui até muito bem votada. Queria agradecer muito a população de Santa Cruz, a todos que foram lá, né, me deram essa oportunidade. Eu pretendo fazer um ótimo trabalho. Tenho muito para aprender, porque é como é a minha primeira vez, mas tenho as minhas amigas, né, a gente, igual ela falou, um conselho, é um conjunto, a gente tem que trabalhar tudo junto. E agora, graças a Deus, a Prefeitura também, né, com essa parceria, a gente vai conseguir trabalhar bem melhor, né, a gente vai ter, assim, como ajudar mais, porque igual todo mundo acha, Conselho tutelar é para tomar. A gente não quer tomar, a gente quer que as famílias cuidem dos seus filhos. Então, muitos, às vezes, têm algum problema, o Conselho está ali para apoiar, para ajudar. Então, assim, a cidade está crescendo muito, graças a Deus, assim, a gente melhorou muito. Agora, a parceria da Prefeitura, a gente tem o carro do Conselho, né, tem a sede agora, que é um lugar, assim, bom, grande, amplo, né, que dá para a gente trabalhar. Já vai chegar as coisas novas que a gente ganhou, computador, geladeira, que a gente não tinha. E eu espero, assim, que esses dois anos eu possa fazer um ótimo trabalho, vou fazer o possível e o impossível, para a gente conseguir fazer um bom trabalho e que dê tudo certo. Eu agradeço a todas as pessoas, né, de Santa Cruz de Minas, que confiaram a mim o voto, porque eu fui a mais bem votada. E, assim, em primeiro lugar, a gente tem que querer, né, porque é de suma importância, o Conselho Tutelar é uma responsabilidade muito grande e a gente precisa estar, né, atendendo as demandas. E o povo confiou em nós, elegendo a gente, né, colocando a gente para estar trabalhando com as nossas crianças. Então, assim, eu fico muito grata mesmo a todas as pessoas que foram até o local de votação e me concederam esse voto e essa posição no Conselho Tutelar. Gostei muito, né, do que eles falaram, né, a gente vai precisar muito da parceria com a assistência social, com a prefeitura, com o CRAS, que isso vai ajudar muito o esporte, que o vice-prefeito falou. Nós vamos precisar muito deles mesmos para a gente estar conseguindo realmente orientar as famílias, aconselhar, porque nós, conselheiras, nós não estamos aqui para estar indo na casa, tomar criança de ninguém, nem, assim, criticar pais de família. Nós estamos aqui para ajudar, então nós somos um conselho tutelar. Conselho, o nome já diz, é um conselho, é composto por cinco pessoas, né, na qual a gente está lá. Não para punir pessoas, punir mãe, punir pai, punir ninguém. A gente está para ajudar e, assim, o conselho está para prevenir. E a nossa intenção é prevenir que algo de ruim não aconteça e que alguma criança sofra, né, uma retirada, fique sem o pai, sem a mãe, então, assim, a gente está ali para ajudar. O conselho não foi criado como todo mundo acha, ah, o conselho existe para tirar a criança. Não, não, o conselho foi criado para ajudar, tanto o pai quanto o mãe. Eu acredito na minha cidade, eu amo a minha cidade, né, estou lá porque gosto, porque me identifico, tenho as minhas falhas, sim, né, mas tento, assim, o possível e o impossível e, assim, me doar. É um órgão autônomo, mas não é autônomo, porque a gente precisa da prefeitura. A prefeitura, assim, é o carro-chefe do conselho. Por quê? O que acontece? Sem a prefeitura, o órgão não tem como funcionar, porque é autônomo, mas não tem renda nenhuma se a prefeitura não está ajudando. Então, assim, e tem ajudado. Eu gostaria de agradecer também aos meus eleitores, meus eleitores não, aos meus amigos, né, aos meus familiares e a todas as pessoas aqui de Santa Cruz que me conhecem, acreditam em mim e sabem da minha capacidade, né. Como eu já disse, eu estou lá não só pelo emprego, mas por se identificar com o trabalho, né, com esse, né, estar conselheira, né, porque eu não sou o conselheiro, eu estou o conselheiro. Então, assim, agradeço a todos os santacruzentos que foram lá, se disponibilizaram no dia 7, a estar indo lá e votando em mim. Muito obrigada. A importância dele é tão ampla, né, tanto na área de saúde, na área de educação. E, no caso, a gente pretende, nesse próximo mandato agora, ressaltar essa importância, mas em parceria com a prefeitura, né, e levando aos moradores de Santa Cruz de Minas, no caso, a visão equivocada que se tem do conselho, né, trazendo a população mais para próximo do conselho. Nós pretendemos estar nesse próximo mandato agora, realizando campeonatos na área esportiva, aproximando o conselho da população e, no caso, usando este método também, como forma também de retirar os adolescentes, né, da proximidade das drogas, porque nós sabemos que a parte da cultura, a parte do esporte, né, é o caminho mais viável para você afastar um adolescente do convívio das drogas, né. Foi falado aqui a importância muito grande da parceria. Se você tem um barco que uma pessoa só está remando, o barco vai ficar em círculo, né, ele não vai sair do local. Se você tem um barco que as duas pessoas estão remando com o remo na mesma direção, você tem um objetivo de ser alcançado com muito mais facilidade. Se você tem um barco que as duas pessoas estão remando com muito mais facilidade. Se você tem um barco que as duas pessoas estão remando com muito mais facilidade.